Parágrafo 21, vamos ler do verso 1 até 8, vou pedir as mensagens das partes, para amanhã a noite, se Deus permitir, falando para amanhã sobre os novos céus, o corpo do céu e a nova terra, tentando localizar o que, na necessidade de haver um corpo do céu e a nova terra, e a noite, se Deus permitir, nós vamos tentar entrar nas pernas destrutivas, o que eu falava escrito neste lugar, como será, e assim vamos tentar ouvir essa parte final do Apocalipse, e não apenas uma última mensagem, que é justamente o encerramento do livro. Vamos ler então Apocalipse 21, de 1 até 8, a hora que Deus diz. Vim como o céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vim também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada com o moivo adornado para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado, como disse, eis que faço novas todas as coisas. E apresentou, escreve que estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-lhe ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a gente em sede, darei graça na fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei em Deus, e ele me será frio. Quanto, porém, aos cobardes, aos infernos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos hipólatas, e a todos os mentirosos, a parte que nos cabe, será o lado que arde, o pouco e o chope, a saber, a segunda morte. Então, meus irmãos, por enquanto, a liturgia da palavra de Deus. A expectativa do cristão, segundo a Bíblia, é pelo novo céu e pela nova terra. Nós temos na liturgia do público, sobre o texto de 2ª de Pedro, capítulo 3, versículos 12 e 13, que descreve, dizem que no momento da segunda vida de Jesus, quando o Senhor descreve os céus, com os trepidosos, com os elementos que foram atrasados, então, nesse momento, no dia de Deus, se calculará o novo céu e a nova terra. Então, haverá um adiamento disso. Nós não conseguimos ver aqui um período intermediário, depois da segunda vida de Jesus, até que venha o novo céu e a nova terra. A descrição típica é que o momento se segue sem redução. O Senhor vem, o Senhor estabelece a separação dos ricos e dos justos, o Senhor estabelece os cruzinhos, o grande juízo final, e então dá o novo céu e a nova terra. Nesse lugar, o novo céu e a nova terra, se cumprirão todas as promessas de Deus, que, porventura, não tenham se cumprido até que vier. Grande parte das promessas do Antigo Testamento já se cumpriram na primeira vida de Jesus. Outra grande parte tem se cumprido na igreja, ao longo dos séculos. E se alguma coisa faltar para se cumprir, se cumprirá no novo céu e na nova terra. Veja que nós temos os dois últimos capítulos de Apocalipse para falar sobre esse lugar. O lado de fogo também é mencionado, mas ele não é descrito. A preocupação de João, o próprio Deus que revelou Apocalipse a João, foi descrever o lado de fogo, mas sim o lugar que os crentes vão viver. O novo céu e a nova terra. Porém, o que serve é que são descrições não literárias. Nós não devemos olhar para as descrições do capítulo 21 e 22 de Apocalipse e esperar encontrar exatamente os aspectos literários do futuro. Todo Apocalipse é simbólico, todo mundo tem uma linguagem simbólica. Os símbolos conduzem das verdades. Esse tampão. Nós temos que identificar as verdades que estes símbolos escrevem. São palavras humanas, terreiras, desta era para descrever o mundo e o povo. Não há vantagem no tempo atual suficiente para descrever o mundo e o povo. Portanto, as descrições do capítulo 21 e 22, ainda as descrições terrenas, bandas, nesta era, neste tempo, para descrever algo que é, na verdade, indescritível. Por isso a descrição é simbólica, por isso esses símbolos todos, ruas de ouro, orcas de pérolas, que nós vivemos na sequência do texto, não porque são literais, mas porque eles transmitem o conhecimento, eles transmitem uma verdade para nós, quando nós lemos. Como eu disse, eu vou dividir duas partes, mas eu quero falar agora brevemente sobre por que haverá um novo céu e uma nova terra. Basicamente, eu quero destacar três razões do que Deus vai renovar tanto a terra quanto o céu. E a primeira razão é porque a terra é importante. Muitos têm uma noção de um paraíso futuro, uma coisa etérea, uma coisa não corporal. Mas não é isso que nós devemos esperar no futuro. O novo céu é nova terra, será um lugar corporal. Eu estou evitando a palavra físico, porque ela tem outras condições. Importante entender que esse lugar não é mitério, esse lugar não é aquela ideia medieval, que às vezes tem um lugar de nuvens, onde as pessoas vão ficar flutuando de alguma maneira, desocupadas por toda a eternidade. A terra é importante, Deus criou este mundo, criou esta terra perfeita. E nela, Deus colocou o ser humano para habitar, para ser um representante dele, Deus, aqui neste mundo. Quando o pecado entrou no mundo, então Deus amaldiçoou a terra, dizendo, malditará a terra por tudo, por tudo. Por que é que haverá a enrolação da terra? Porque o próprio Deus amaldiçoou a terra. E Apocalipse 2 diz, não há mais malditação, ou seja, Deus removeu, ou removerá este mundo. Olha, Apocalipse 2, o Senhor Jesus vem com ele próprio para restaurar o mundo. Por isso ele é chamado de o salvador do mundo. Não se deem que ser o salvador de todas as pessoas, porque não serão todas as pessoas que serão salvas. Mas o mundo será salvo, o mundo será restaurado, porque tudo, tudo que é animal, pecado, de queda, de corrupção, será removido. Por isso que João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não necessariamente de cada pessoa sem exceção, mas da criação, da terra. Comanda de Deus. A terra é importante. Aliás, Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 10, logo em diante, ele fala sobre uma expectativa da criação, de ser restaurada, de ser renovada. O que diz, a ardente expectativa da criação, a guarda, a revelação dos filhos de Deus. Fala que este mundo está sujeito à corrupção do pecado, não voluntariamente, mas por uma imposição. Claro. Pecado exorou o mundo. E como posso pensar, eu disse, maldita é a terra por tua causa. Então, toda essa natureza que chegue, que suporta angústias, dores até agora, espera entrar naquele estágio de perfeição para o qual foi feito. Assim, nós devemos valorizar este mundo como um mundo de Deus, como um mundo que Deus fez. A terra é importante, desde o início, o plano de Deus, para o ser humano, neste mundo, incluía o trabalho, a família, o fazer, e acima de tudo, claro, o culto. Estas coisas continuarão no mundo em todo. Uma diferença é que não haverá mais suor. Quando Deus falar para o Adão, que ele precisará trabalhar para tirar o sustento da terra, você vai suar. É um sentido de, você vai sofrer, mas é difícil. O trabalho é pesado, o trabalho é englório, muitas vezes indigno, muitas vezes não dá aos resultados que se esperam. Plantar boas sementes, mas nada me trazem cargos de abólico. É assim que Deus diz. O trabalho do mundo em todo, o trabalho que satisfaz, almeja satisfação total ao ser humano. Nós não seremos eternos, desocupados, vagando de número em número, no campo, uma arma. Evidente que haverá espaço para louvor, para tudo, mas tudo isso será relacionado ao trabalho, à função. Deus nos criou para fazermos coisas. Nós nos realizamos quando produzimos coisas. Dominar a vida disso, sobre os textos, as árvores, as árvores, as árvores. Deus nos criou com funções. Na equipe não é diferente quando ele coloca alguém no corpo, quando ele produz alguém no corpo de Cristo. Não é para ser um desocupado do corpo de Cristo. Não é para ser um membro, não é para trabalhar, não é para ter função. É uma regra de Deus. O novo céu e a nova terra não será definido, nem sentido que o morro será aperfeiçoado. A ausência completa de maldição, a ausência completa de sofrimento. Eu digo que o normal Deus renovará os céus e a terra. Porque a terra é importante, ele não vai excluí-la pura e simplesmente, e dizer, isso aqui não será para nada. Terra é importante. Continuará pelo seu papel, no estágio perfeito de renovação. O segundo motivo, esse tem mais a ver com o céu. Os céus também precisam ser renovados. Isso é um pouco estranho. Porque é que Deus precisa renovar o céu. O céu já dá um bom lugar. Já dá um bom lugar. Legal. A presença de Deus. Descanso. Porque o céu também tem que ser renovado. Ele diz que o mal, na verdade, teve seu início no céu. Foi do lado. E o anjo decaiu no seu estado de perfeição. E se tornou corrupto. Se tornou satanás. É um título, não logo, que significa adversário. Se tornou viado. Também é um título, não logo, que significa acusador. Neste lugar, nos céus, no modo, de certo modo, talvez Deus queira remover dos céus atual, qualquer nem esqueço disso também. O céu é uma divisão. Os anjos eleitos, permanecendo do lado do Senhor, os anjos rebeldes, pecando, mas tarde sendo expulsos deste lugar. Em Colossenses 1, verso 20, há uma misteriosa procuração que diz que o sangue de Cristo restaura todas as coisas na terra e no céu. Então, de algum modo, os céus também sofreram o efeito da retenção, penecamente, positivamente. Garantindo por um lado, que, bom de Deus, possa a morte, enquanto espera a expreensão, possa estar no Espírito, neste lugar, no céu, pelo santo e pelo ordeio. O céu também precisa de renovação. Mas o principal motivo não é que tem Deus. O principal motivo pelo qual Deus renovará o céu também, tem a ver com o grande propósito de Deus de habitar com os irmãos. de trazer o seu irmão para perto de si. E, geralmente, isso é feito, não, o ser humano vindo até Deus. Faz o contrário. Deus vindo até o segundo ano. Veja a descrição do capítulo 22. É dos céus descendo a terra. A nova universal vem desse, para se acobar, digamos aqui, a este mundo. A renovação dos céus tem um objetivo. Tornar esses dois lugares, um só lugar. Tornar essas duas instâncias, por assim dizer, uma corporal, a terra, a outra não corporal, o céu. Lugar onde a carne e o sangue não podem entrar. A carne e o sangue não podem entrar, esse lugar. Puro e simplesmente. Mas agora, esses dois lugares, a terra corporal, o céu, não corporal. Isso é o sentido de remover toda e completamente a maldição. É aqui que o bom do céu e a nova terra vão até o passo além do Éden. O passo adiante do Éden, por isso que não é uma pura e simples volta ao Éden. É o ir além. Porque do Éden estava lá o ser humano e Deus vinha na viração do dia para conversar com o ser humano. Você ainda tem o quê? Um certo distanciamento. Não há barreira. Deus vem, eles conversam. Tudo certo. Mas não há essa expressão aqui de, habitará com eles. É isso que Apocalipse 21, que a gente escreve. Deus habitará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos. Toda a maldição. Isso se chama comunhão. Comunhão é reunião com um de dois aspectos ormais que são separados. Pé e céu se unem em só lugar. O novo céu e a nova terra. Onde não há mais separação alguma. Isto aí às vezes tem seis versículos assim. Mostrando a separação entre os dois lugares. Os céus são o meu trono. A terra, o extrato dos meus pés. Os céus são o meu trono. Os céus são o meu trono. A terra, o lugar de Pisa. É isso que é repetido no novo céu e a nova terra. Porque o trono de Deus desce a terra. Eu vou dizer, até as roubem ao céu. Os caras físicos não importam. O que importa é dizer é que há uma função de corporais. Que passam a ser não mais um lugar nem puramente corporal nem puramente não corporal. Mas passam a ser num lugar que é ao mesmo tempo corporal e ao mesmo tempo espiritual. E aqui está a terceira razão pela qual Deus promoverá os céus e a terra. É porque nós precisamos de um lar. Nós, os cristãos, os crentes, precisamos de um lugar para viver. E a terra não é hoje nesse lugar. Por quê? Porque a terra não é apropriada para nós. Que já temos as preguiças do Espírito. Que ansiamos por ser revestidos da perfeição. Este mundo para nós sempre será um mundo de escravo, de alegrias e de tristezas. É impossível aqui neste mundo enxugar com os olhos toda lágrima. Enxuga hoje, mas outra passe amanhã. Resolve o que é para hoje, mas amanhã será outro. Nós precisamos de um lugar. Nós precisamos de um lugar. E este mundo não é este mundo. Mas nem mesmo, e aqui eu sei que é um pouco surpreendente, mas nem mesmo o céu é este lugar. Porque quando a pessoa que mora em Cristo hoje, seu corpo vai para o túmulo, seu espírito vai para o céu. Ele foi salvo e fez três minutos. E vai ficar lá no céu até o dia da ressurreição. Observe, está faltando alguma coisa. O que está faltando para esta pessoa que está lá no céu? O corpo. O sermão não foi feito para viver sem corpo. Tanto é que a separação do corpo e da alma é o significado bíblico de morte. E por isso morte é tão terrível. Por isso morte é uma maldição. Porque morte separa aquilo que não devia ser separado. O corpo e o espírito. Mesmo que o espírito vá ao céu e fique lá em repouso. Espelhando o dia do grande juízo da segunda vida de Jesus. Mesmo que ele esteja lá muito bem. Mas que ele está completo. Falta. Nós precisamos voltar. Esse lar definitivo, eterno. Não é este mundo. Não é esta terra. E também não é o céu hoje onde está lá onde as almas habitam o trono de Deus. O nosso lar é o novo céu que a nova terra. Porque nós não somos nem puramente corporais nem puramente espirituais. E eu quero que você leia o mesmo texto que está em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Verso 35. Verso 35. Ele vai falar, o apóstolo Paulo, sobre o corpo da ressurreição. Esse corpo da ressurreição não pode habitar a terra atual. Não pode habitar o céu atual. Esse corpo da ressurreição precisa do novo céu e da nova terra. Você vai entender por quê? O prédio do texto diz, mas alguém dirá. Como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Pergunta do grano, né? Como é que vai ressuscitar se o corpo foi destruído? Foi queimado, escandumado. Resposta. 36. Insensato. Ele não tem nenhuma sensibilidade no prédio do prédio. O que semeias não nasce se primeiro não morrer? Então, o grano cresce a terra para nascer algo muito maior. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grau, ou de tribo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo conforme lhe aprontar. E a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Deus lhe dá corpo, a semente desce a terra, morre, por assim dizer, da terra, enterrada, depois ela cresce. Então, o corpo novo que Deus deu para ela. Há uma diferença substancial entre aquela semente da terra e aquele corpo que nasce depois. Embora, aquele corpo não era semente. Continuidade, descontinuidade. Ele continua explicando o verso 39. Nem quando a carne é realista. O limpo é a carne dos ovos, ponta dos animais, ponta das árvores, ponta dos peixes. Específica. Corpo, a carne. Três. Também, e aí começa a ficar interessante. Há corpos celestiais e corpos elétricos. E se o duvido, uma é a corpos celestiais e outra é a corpos celestiais. Uma é a corpos celestiais e outra é a corpos celestiais. Uma é a corpos celestiais e outra é a corpos celestiais. Porque até entre estrelas e estrelas há diferença de resplendor. Só um exemplo disso para entender a descrição dos mortos. Pois assim também, no verso 42, é a ressurreição dos mortos. Veja aí. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em tesoura, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. E aí, atende para essa expressão do verso 44. Semeia-se corpo natural. Corpo físico, essa é a expressão que ele está usando. Corpo carne, ressuscita corpo espiritual. Corpo lá, corpo aqui. Qual é a diferença? Tu é carne, tu é físico. O outro é espiritual. Mas o outro é espiritual. Portanto, o corpo que nós receberemos no dia da expressão não é uma coisa etérea. É um corpo. Mas não é físico, do modo atual. É do cérebro. É espiritual. Aqui está a introdução. Nova terra, como o céu. Nós só podemos habitar esse lugar. O nosso corpo inteiro tem propriedades corporais. Portanto, não pode habitar o céu até agora. Mas é espiritual. Portanto, não pode habitar a terra. Precisa de se cuidar. Por isso que eu vou te cuidar. Nós precisamos de um lar. Um lar onde nós poderemos habitar. Tem que enfrentar muito bem. Só lá. Voltemos então, para finalizar, em Apocalipse 21. Só lá. Nós faremos livros. De toda a lágrima, de todas as partes. Ludo, branco, dor. O que as primeiras mãos passaram. Agora observem que o texto do Tercântico diz assim. Verso 8. Quanto porém aos cobardes, aos incrédulos, aos alucinários, aos assassinos, e puros, vencedores, todos, todos os retirosos. Pois não podemos. Não vamos largar a Deus. É impossível ir para esse lugar. Quem mantê-lo sua vida nessas práticas? Os santos restos. Lugar apropriado. É um lugar apropriado. É um lugar apropriado no ponto de chuva. Para saber a segunda parte. Eu vou observar uma matéria no lugar de peito. Sobre medida. Apenas para aqueles podem habitar a terra. O que mais não terão? Nem se sentiria o vento. Porém, se não o céu. Se pensar, né? Uma pessoa que passou a vida inteira. Não quis saber de Deus. Não quis saber de estar com os irmãos. Não quis saber de louvar, de bendiceiro, de orar. Não é um lugar apropriado. Céu, como o céu. Não é uma terra. Não é um lugar apropriado. Mas só sobre um lugar. Do lado. 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 Por tanto. As nominated são as três caações pelas quais Deus renovará os zeros da terra. A terra importante. Existem Nazão. Vejam específica sobre a nossa vida aqui no presente até a terra o descartável. Nossa vida aqui neste mundo é uma vida de menos importância. Nós temos responsabilidade em todas as áreas como ecologia, economia, política, artes, Educação, todas as áreas A terra é importante É claro que nós esperamos uma nova terra Aperfeiçoada, perfeita Mas até lá Não sei se é que é um pouco Então, será que nós colocamos sobre ele? Em segundo lugar Os céus precisam de renovação Talvez para que ele Deve se estirca qualquer Esquícios da queda original Mas principalmente para que Estuda a terra Para que não haja mais separação Para que não haja mais distância Para que o corpo inteiro Esteja ali O meio dos homens O meio do seu povo E este É um lugar para o amor de Deus Nenhum outro lugar Perfeito para nós O corpo, o bom céu E a terra As corações Todos aqueles Não estão preparados Para ele Para este lugar Não tiveram O pé verdadeiro Jesus Cristo Porque ele é o único caminho Para chegar a este lugar Preferiram viver Suas vidas A custa de satisfazer Seus próprios desejos Seus próprios desejos Se tornaram Eu vejo Corrados Veja que O primeiro aqui A levar de fora Seus corrados Corrados É aquele que não assume Que não lhe crenca Dando cara a si mesmo Que não reconhece Seus pecados Que não reconhece A necessidade O sacrifício De Jesus Esse é o grande Covarde Da história E ele é um prédio Que não se conhece Nesse prédio De credulidade Que mantém as pessoas Fora do mundo Do céu e do nova terra Não são os pecados Em si Porque os pecados Podem ser perdoados Que mantém as pessoas Fora Ou manter as pessoas Fora Vamos lá Da nova terra Comartia Interregulidade Para ter mais O primeiro Me acompanhantes Com ações Fascinadas Previdas Pensarias Noabrias Consequências De comartia Com a sua cabeça Feche seus olhos Olhe o Senhor Nesse momento Para que ele tenha Coragem De credo Coragem de ser um crente verdadeiro, aquele que vive responsavelmente aqui neste mundo, nas espera, o novo será a própria vida. Deus amado, Senhor, o que quiser de todas as coisas, perfeitamente tem. Porque não és Deus que improvisa o malavarismo, mas Deus que tem todas as coisas sob a absoluta segurança do propósito. Tu és Deus que tem o chamado das terras, para a luz brilhar da face de Cristo Deus. Como sempre, Deus, continuamos seguindo o Mestre, em meio das trevas, dos escobros deste mundo. Vamos ao novo céu, na nova terra, no lugar do nosso coração de sênia, pois que não há outro lugar que possa desfazer completamente as nossas carencias e necessidades, neste lugar feito sob medida para nós. Sejamos, ó Pai, verdadeiros crentes neste mundo de trevas e de escuridão, proclamando a mensagem salvadora do Espírito. Deus, confiante sempre na esperança que nos foi prometida e que não pode ser negada, porque Deus que prometeu, não pode negar-se. Glória e pedimos ao teu nome, saldamos a tua majestade das alturas e esperamos o dia como esta, majestade das alturas, quando a gente estiver aqui, plenamente neste mundo. Deus, abençoe-nos, abençoe-nos, abençoe-nos.